Luís Fonsi da Iranquil Despacito Remix Feta a Luz de Iranquil Deus batido Enquanto morto poupam Aracanaparantam Papantam Minha mãe falando só saúde Tinha laia A mim mesmo que tanto cuida Rula Peleca Nunca tinha naranquiri A minha próprio caminho Nunca ampera a vida Em baixa e tradas de menino Deve cinco anos Estruído com a minha cota E com medo a mim se sonho Não ouço nada contá-lo É caro Que te dá pra entender Tem que estar exatamente E no dia que me pretende Tem que curar os abraços Fantástico Deus batido Espera que há sucesso Na dor no destino Tu pegando é jovem E as doutras no menino Mas se chega agora O mundo inteiro no vinho Deus batido Que alguém tu não tem É só no arroz Na bemba Já tá de novo primeiro Sou menino Na bemba Ouvi pro tema Do Norabeta Bovinho Acredita minha mano Tudo tem esse dia Especibo te amibinho Que eu entrei na guia Fia Essa reta Copro Fia Ria Papo ganha energia Pra lurdinha boca Fazem conseguir emprego Bro Calurdinha dama Fazem cabidama cego Te lembra cada detalhes Com passa Ou te am preso Nunca perdi coragem Mante forte Luz aceso Aosso Estando é puxta E graças a minha fé Nunca esqueci dures Na vi Já está em coxé Aosso Um gajo Consegui graças É pecadores Aprendi pisa fundo Com cara Meu 22 Minus Menino Que eu Estou Deu Deu Teu 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 Para muito tempo, meu filho Deus adiu O talento não teve sua luz na verdade A idade no primeiro soninho da noventa No bico tema não, não era que tá bom Deus adiu O talento não teve sua luz na verdade